Música Te liga Ficou eu de novo Parei para vocês para fazer a minha maior ação Então chega para cá que eu vou te apresentar Pensa num negócio melhor Não é só isso não hein, bem mais dominado Não é só um ganhador essa ação São três, esse aqui é um dos prêmios Então fica ligado Se liga no pacotinho que eu fiz para vocês Ó o curitinho pra cá Agora tá feita hein rapaziada Chama na catrafe Aí ó, parceria TR Garcia TR Mocão Juntamos as ideias E agora tá lançado rapaziada Conjuntão que ficou exclusivo Faixa Exclusiva E pode ser seu Lembrando São três prêmios Esse aqui é um dos prêmios Carreca na TR Garcia FH TR Bocão E esse é seu, é feito Suspensão A, eixo de ônibus interna toda feita Geladeira, solanteira, coisa arada Eu não tenho o que falar E outra, pneu usado é tudo zero Acredita, confia e participa Porque esse é seu É ótimo aqui no ar, é o Turi Então compartilha que você concorda 10k Chama! Toroa, Mangueira pessoal O carro da descarga ficou Jogando coloria e caminhão travou Isso aí, subi na série Tá boa tudo Vai engatar um caminhão no outro Tchau 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 E aí galera, eu não gosto de fazer vídeo triste não Mas vai rolar muito comentário Tem que fazer, como é que é o seu nome mesmo? Chassi Chassi, é chassi lá de, como é que é? Santa Rosa Santa Rosa Aí o chassi parou e vai dar uma puta pra lá Galera, aconteceu um imprevistozinho aqui Lá eu ia subindo junto com os meninos E desliguei a descarga direto Estava subindo o Silencioso E aí galera, o Silencioso está soprando pra dentro Aí as mangueiras Agora o que é essa aqui Pegou muita caloria, estourou subindo o moço Aí o menino cortou, porque ela deu um rasgado feio O menino cortou e colocou conexão Duas mangueiras Só que a conexão ficou muito esticada, não deu certo É coisa simples, mas o pessoal faz a tempestade Um copo d'água, acontece Só não acontece, não tem, não tem E é assim, igual montei o caminhão agora A gente tem que cuidar que é muito de inveja Mas meu Deus, é maior É uma coisa simples O menino que estava comigo já acelerou Eu falo que vocês não gostam de passar no vídeo Mas eu vi muita gente falando coisa ruim no rádio É, porque eu tenho inveja Aí você faz o cara esperar 5 minutos Subindo o moço a mais Ele xinga-se tudo Então, uma hora pode ser isso Então só uma coisa assim Só porque a descarga esquentou Os canas, as mangueiras Tipo essa aqui, só que ali E aí vazou o ar do caminhão Da caixa Até foi ali embaixo Colocou as conexões Subiu só um pouquinho Parou de novo Os meninos foram lá só fazer outra mangueira Ali não, tipo uma vai Tá vendo? A gente vai lá E a outra vai ali Na ponta da caixa A linda que é parafusinha ali Só que ela vem de lá e vem de cá Aqui, ó Por isso que ela esquenta, ó Coisa simples, faz parte Porque senão depois o povo vai começar Ah, o caminhão da rifa quebrou Não Foi só a mangueirinha que estourou Certo? Dá certo Segurei É, rapaziada E assim Eu já vivi muita vida de caminhoneiro Hoje eu não rodo mais, né Isso que alguém fala Mas já vivi muito aqui Eu virei muito no pé de estrada Estourei motor Gosto de patinete Já passei noite Muitas vezes Meio de roda Não tava aqui não Ó Ó Ó Aí nós temos que fazer O que tem, né Eu tô sem banhar Igual agora eu vou apertar o horário O horário é para meia noite Em São Paulo Né Já é para meia noite em São Paulo Agora já é um e meia da tarde Eu tô Estou bem na serra, viu Deve dar uns cento e poucos Vamos lá para chegar em Curitiba Não tenho muita noção da estrada aqui não Senta e poucos para chegar em Curitiba Aí vai atravessar Curitiba Vai pegar um trânsitozinho Vamos tomar um banhozinho de caçambilhinho de caçambilhinho É muito orgulhamento É muito orgulhoso Começando a querer chover Começou a chover e parou É isso aí É uma corrente selva Quem faz as coisas certinho vai fazer a benção Às vezes tem, igual eu falei no vídeo anterior Com o físico gigante aí Às vezes aparece algumas dificuldades Eu nem posto muito sobre notícia ruim não Vocês sabem É tudo acabadinho, sem dormir É correria para honrar o compromisso Mas às vezes eu tenho que mostrar para vocês um pouco da realidade Vai dar certo Nem sempre dá certo Nem sempre tudo dá certo Mas a gente tenta correr atrás E dar certo Então Rapaz de céu abençoado O povo gravou Parou para vocês aí A galera liberou do acidente aqui agora A verdade tomou dois caminhões Com diferença de cinco minutos Para vocês verem Mais de quatro horas paradas Quatro horas Na verdade tem que correr direitinho Oito e quinze Na mão Não sabe o que faz, né Porque eu sei fácil Poderia ser pior Tudo de boa E agora eu liguei o modo P De pé no fundo Olha lá Mostra o meu é top É doido Ué doido Não Não E outro Não vou mentir não Para mim ponto Meus conjuntos mais doidos Para mim ponto Meus conjuntos mais doidos Isso aqui é o técnico Bora Vou filmar com vocês aí O horário no Ceasa É meia noite Agora é oito e dezesseis Não dá para fazer mais Mas o gigante falou que eu podia chegar até de manhã cedo Que tem a outra carreta Que está junto comigo Aí eu vou fazer o meu possível Aqui Mas eu mais Meia noite é impossível Porque ele pediu para mim passar no lugar ainda Para imprimir a nota Acabou de mandar isso Esse é doido Esse povo é doido Vai dar certo Vamos por aí Rapaziada Esqueci de gravar para vocês aí Vamos por aí Olha os Chuck Norris aí Vocês aí é do São Paulo? São Paulo interior Interior? Manda um salve aí para a galera E fala seu nome aí Salve galera aí do YouTube aí Do Instagram Oi galera Salve aí Meu nome é João Vitor aqui Você é inscrito lá? Hã? Você é inscrito lá? Opa Sou inscrito no canal aí E você é o Chuck Norris? Eu sou Michel Michel Itatiba Itatiba? Itatiba Itatiba Interior Interiorzinho aqui Aí sim Sou de Ponchal Hã? Sou de Ponchal Ponchal? É Trago laranja para o Ceasa aqui Ah você também é chanfé? Sou chanfé também Aí sim Alunalida aí né Agora quem sofreu faz maracujalinho É mesmo E o Laranjão gostou pessoalmente? Nossa O cara que ganhar vai ficar satisfeito? Provado hein Carro nome é show de porra Então Chuck Norris botou o Ceasa no abobrão Já caiu a cota mano Claro O abobrão vem botando Você tá doido Olha os gurias Ah Galera do Moacir aí ó Hã? Como é que é o seu nome aí ó Chuck Norris? Matheus Matheus e o? Gustavo Gustavo Incessão dos caregas Incessão dos caregas Aí tomou Marou com o Jarrzinho Sabe quando você pega a colher E mexe lá dentro assim Olha que sabera Esse aí vai nem precisar Mas já tá tudo mexido Ô louco Depois eu vou mostrar pra vocês Imagina Música 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 Se inscreva no canal.